Uma plataforma brasileira com diversas soluções na blockchain. Conheça alunas, clique na descrição. Epa, meninas, chanel! Opa, cheguei, gente! Nossa senhora, não tá sendo fácil fazer esses vídeos. Já estamos no vídeo de número 7. E lembrando a todos, se vocês querem aprender de verdade, clique aqui em cima e seja direcionado para o vídeo de número 1. Nesse universo das criptomoedas existem a Bitcoin, as altcoins e os tokens. Para a gente entender melhor isso, vamos ver essa ilustração? Então entendemos que todas são criptomoedas. Bitcoin, altcoin e tokens. As altcoins, como nós vimos no vídeo anterior, são moedas derivadas através de uma cópia da Bitcoin, que chamamos de fork. Ou são moedas alternativas que possuem a sua própria blockchain nativa. Já os tokens são moedas que não possuem sua própria blockchain. Elas compartilham a mesma blockchain da moeda que a originou. Podemos chamar então tokens de criptomoedas, mas não podemos chamar de altcoins. Antes de simplificar tudo isso, eu quero primeiramente falar sobre forks. A palavra fork vem do inglês bifurcação, que significa divisão. No quesito forks, nós temos três tipos. O fork desenvolvimento, o soft fork e o hard fork. O fork de desenvolvimento ocorre quando, por algum motivo, o desenvolvedor copia o código de uma moeda e cria uma nova moeda com um nome diferente. Isso ocorreu com a maioria das altcoins. Aliás, são poucas as altcoins que não são cópias da Bitcoin. Depois nós temos o soft fork, que são implementações de uma determinada moeda. Podemos até chamar de atualizações. O soft fork precisa ser de consenso de toda a comunidade. Isso é, as pessoas precisam ser favoráveis para que ele ocorra. Nesse método, o código original é preservado e é realizado umas pequenas mudanças apenas para a melhoria da moeda. Já o hard fork é incompatível com as versões anteriores e exige uma mudança muito brusca no código. Ele pode ser ou não ser de consenso de toda a comunidade. Geralmente ocorre uma divisão e é originada uma nova moeda. Então, voltando lá aos tokens, eles são originados através de altcoins que têm a sua própria blockchain nativa. E geralmente em plataformas com contratos inteligentes, como a Ethereum, a Waves e outras plataformas que nós temos no mercado. Esses tokens utilizam a mesma blockchain da plataforma de origem. Vamos simplificar ainda mais. Então, nesse universo das criptomoedas, a Bitcoin e as altcoins são como se fossem moedas como o dólar, o euro, o real. Já os tokens são moedas de uso específico, como vale-transporte, vale-alimentação, fichas de cassino, GIF card. Os tokens geralmente são distribuídos através de uma oferta inicial de moedas, que nós chamamos de ICO, que vem do inglês e de Chow Coin Offering. As startups que são empresas que estão no começo, disponibilizam seus tokens durante um período de pré-venda. Arrecadando a verba necessária para desenvolver seu projeto. Geralmente eles conseguem arrecadar milhões de dólares. Mais pra frente aqui no nosso curso, nós vamos entender o que leva os investidores a abrirem suas carteiras durante uma ICO. Os tokens podem ser centralizados também, ou seja, você pode criar o seu token para o seu restaurante, seu salão de beleza, sua casa noturna. Eles podem servir como moeda interna, podem ser utilizados em promoções, como pontos de fidelidade. Eles não precisam necessariamente estar em negociação em uma exchange. A Burger King da Rússia, por exemplo, criou um token na plataforma da Waves, chamado Whopper Coin, em homenagem ao seu sanduíche Whopper. E as pessoas que compravam esse sanduíche ganhavam pontos. No nosso canal, nós temos um token chamado EpaCoin. Deixa eu mostrar pra vocês, até nós temos uma moedinha física dele aqui. Então esse nosso token, ele está em negociação nas exchanges, está lá na Bleu Trade, na Brasilex, na Troca Ninja, na Suu Exchange. A gente preferiu colocar ele pra trade mesmo. Então ele é utilizado pra trade, ele é utilizado pra pagamento de anúncios, pra promoções do canal, pagamentos de consultorias e outras coisas mais que nós estamos desenvolvendo aí. Ah, você pode comprar também a sua Led Hernando com o nosso token, lá na Crypto BR. Fale com o Jefferson que ele vai providenciar isso pra você. Então, meus netinhos queridos, essa foi a aula de tokens, ICO e forks. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai esclarecer pra você. Agora, bora pros tutoriais das carteiras? Clica aqui e vamos ser direcionado pra lá de uma vez. Faça trade com diversas altcoins lá na Bleu Trade. O link está na descrição. Atenção! Atenção! Atenção!